Em Pernambuco, apesar da determinação para que os ônibus não circulem lotados, muitos passageiros que dependem do transporte acabam desobedecendo a regra de ficar distante. Apesar da determinação para evitar aglomerações, basta um ônibus se aproximar para os passageiros logo esquecerem de manter a distância uns dos outros. Nestes vídeos feitos por passageiros, o coletivo chega no ponto e o empurra-empurra começa. Nem parece tempo de quarentena. Nesta tarde, registramos as cenas dentro de um ônibus. Assentos lotados e passageiros em pé, apesar do governo de Pernambuco ter proibido aglomerações tanto nos coletivos como no metrô para evitar o contágio por coronavírus. A partir de agora, a polícia militar ampliou o controle. Além disso, orientadores trabalham na organização das filas que não devem ter mais do que 30 pessoas e sempre a uma distância de, no mínimo, um metro entre um passageiro e outro. Os ônibus estão proibidos de circular lotados. O passageiro precisa fazer esse esforço também e preservar a distância nas filas, ter a paciência quando o ônibus já alcançar a sua capacidade e esperar o próximo. O esforço vai ser feito para o ônibus no seguinte chegar. O transporte irregular de passageiros também caiu na mira da polícia. Pontos de bloqueio como este estão sendo montados em rodovias que dão acesso à capital e ao interior do estado. A fiscalização vai retirar das ruas veículos que não estão habilitados para o serviço e também evitar o excesso de passageiros em viagens. Eles se aproveitam dessa época para justamente aglomerar pessoas. Depois, né?